Sob a presidência do conselheiro Valcenor Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou processos na sessão remota desta quarta-feira, 12 de maio. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta 44. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho Júnior Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. E mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.